Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do Boulos, que descobriu a roda, cara. Daqui a pouco, cara, impressionante, cara. Agora, você que mora em casa de taipa, em casa de barro, não, você mora agora em bioconstrução. Olha que chique, cara. Melhorou a sua casa aí, agora você mora em bioconstrução. Olha que coisa, hein? Vamos entender essa coisa aqui. Porque o Boulos acabou de ganhar um prêmio por fazer uma cisterna, cara. Segundo ele, uma coisa revolucionária. A ONU deu um prêmio pra eles, né? Vamos entender esse assunto. Tá muito engraçado isso, cara. Essa notícia foi sugerida por Juané Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o Boulos foi numa comunidade do MTST, que de segundo ele foi premiada pela ONU, com não sei o que lá, pelas soluções inovadoras, e disse que, olha só, que aqui a gente construiu uma casa, aqui, cara, é uma casa de bioconstrução que foi feita pela comunidade e coisa e tal. Boulos, isso chama casa de taipa. Tem no Brasil inteiro esse troço. Você pode procurar em um monte de lugar no Brasil inteiro. Isso é feito por pessoas... Qualquer um consegue fazer uma casa dessa. Não é tão fácil assim, não. Tem que saber os truquezinhos. Mas é relativamente fácil fazer uma casa de taipa. Você faz a armação com as varas maiores, né? E depois você usa o barro pro isolamento ali, pra fazer as paredes e coisa e tal. Tem isso no Brasil inteiro, Boulos. Na boa, se premiaram esse negócio, tem que distribuir prêmio pra muita gente. E se não me engano, foi lá os índios que inventaram esse troço há muito tempo atrás. Tem que dar um jeito de dar um prêmio pra esse pessoal. Porque realmente, o que não falta no Brasil, meu amigo, é casa de taipa. E o cara que não, porque é uma bioconstrução que a gente fez aqui. Não, é bioconstrução. Então, olha que bacana. Cara, isso tá me dando umas ideias muito boas pra uns shorts aí que eu vou fazer mais pra frente. De botar uns nomes bacanas em coisas que, bem, já existem, né? Aí depois ele vem aqui e fala, não, porque tem a horta, né? A horta comunitária e coisa e tal. Bacana, é. Horta comunitária. Assim, cara, não é uma coisa tão revolucionária assim. Tem horta em um monte de lugar. O pessoal que mora no interior tipicamente tem horta. E tem algum quintal, alguma área maior. O pessoal faz horta. Nem que seja pra ter ali uma salsinha, uma cebolinha pra colher. Enfim, né? Mas, segundo ele, é revolucionário. Mas olha só. Olha a empolgação dele pra falar do premiado. Olha só. O cara descobriu a cisterna agora, meu irmão. Ô, Bônus, fala um negócio, cara. Esse negócio de cisterna já existe, assim, há muito tempo. E meio que existem muitas casas no Brasil que usam o sistema de cisterna exatamente assim. Recolhe a água da chuva. Aquela água da chuva fica ali. E é usada pra serviços que não são... Não é água de bebê, né? Aqui no meu prédio, aqui no Rio de Janeiro, tem isso. A gente tem uma cisterna ali embaixo, colhe a água da chuva. Então, coisas como limpar o piso do condomínio e coisas que não é água de bebê. Na água de bebê seria complicado. Mas regar planta, esse tipo de coisa, usa-se água de chuva. Cara, isso é a coisa mais velha do mundo, bicho. E olha só. Eu tô pra te dizer que eles inventaram isso aqui. Se você procurar, tem um monte de fabricante de cisterna. E se bobear, vai achar exatamente esse modelo aí que você criou aí. Que o pessoal inventou aí na quebrada. Maria da Penha, sei lá o quê. Como é que é o nome do negócio? Eu gostei, cara. Ficou um meme legal isso. Esse do Boulos inventando coisas óbvias. Olha só, revolucionário. Eu que descobri. Eu e o MTST que descobriu esse negócio de cisterna. Olha que coisa fantástica. Caramba, bicho. É impressionante mesmo, cara. Eu te falar o negócio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.